Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês algumas das maiores polêmicas do Mama desse ano. Mas antes, dá uma focada aqui, gente. Por favor, se inscreve nesse canal. Se você clicou nesse vídeo, foi recomendado pra você, se inscreve no canal, que aqui tem muito mais conteúdo como esse. Confia no destino que era pra você conhecer a gente. Já se inscreve, ajuda a gente. Nossa, o que não está muito ruim e a gente precisa chegar a 200k com a ajuda de vocês, a gente... Consegue! Yeah! Sim, gente, o Asian Music Awards, essa premiação da Mnet aí, da CJNM, que simplesmente é a maior premiação asiática, que reúne os maiores homens do K-pop. Também tem alguns convidados da China, do Japão. É sempre um evento multifandom internacional aí no K-pop. Ainda é a maior premiação. É uma premiação um pouco controversa, né? Porque ela já foi, assim, desde a outra, sempre arrastada ali pra meio de uma polêmica. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui muito importante no canal, explicando toda a treta da Big 3 com a Mnet. Por que que muitos artistas da Big 3 não vão no Mama? Por que que eles ficam sempre de fora, às vezes, de uma line-up ou outra? Essa é uma line-up que a gente até achou que foi muito forte em vista de outros anos. Sim, essa foi dos últimos 3, 4 anos de premiação. Essa realmente foi a line-up mais forte que a gente teve. Mas se você quiser saber mais sobre essa treta entre a Big 3 e a Mnet, a gente vai deixar o vídeo aqui na descrição, que a gente falou sobre. O interessante desse ano é que, por causa da pandemia, do Covid-19, o evento não foi ao vivo, ele foi pré-gravado, né? Então, o que a gente tá vendo ali, eles terem despregravados. Foi um espetáculo muito bonito, assim, que, evidentemente, parecia ser um Mama, como qualquer outro. E fora o fato que não teria plateia, por causa da Covid-19. Só que o evento foi, tipo, escândalo atrás de escândalo. E a gente vai trazer todos os exposos e tudo que rolou nessas últimas semanas, depois do evento ter ido ao ar. E pra primeira polêmica, acho que a gente pode trazer a falta de Itzy e Blackpink na premiação. A gente sabe que Blackpink não é um grupo que vai sempre no Mama. A gente nunca viu uma Blackpink no Mama. Porque não é de hoje que tem uma treta entre a YG e a Mnet. Mas a gente pensou, cara, esse ano o Blackpink teve um ano tão impecável, tão maravilhoso, que a gente falou, cara, será que é esse ano que a gente vai ver finalmente as meninas brilhando no palco do Mama? Será se vem aí? Será se vem? Não veio aí. Não veio aí, Blinks. Não veio aí. Mas Blackpink ganhou, artista feminino favorito. Então, quem sabe ano que vem, com esse prêmio, né, que elas ganharam esse ano, quem sabe ano que vem a gente não seja graciada finalmente com uma performance das meninas no palco do Mama? Porque, assim, a gente sabe que a premiação pode ser um pouco duvidosa, mas as performances, elas são perfeitas, impecáveis. E seria maravilhoso a gente ver Blackpink nos palcos fazendo uma gigantesca apresentação. A gente até fica super animada por isso acontecer um dia. E Itzy, a gente ficou assim, ó, gente, por que que Itzy não tá lá? Afinal, GOT7, Stray Kids, Twice fizeram apresentações perfeitas no Mama. Perfeitas. E a gente ficou sentindo falta do Itzy, porque elas também tiveram um ano tão maravilhoso. Tipo, por que elas não estão lá, sabe? E uma das coisas que a falta desses dois grupos fez é mostrar, tipo, a diferença entre a line-up masculina e a line-up feminina nesse evento, assim. Foi discrepante, gente. A line-up feminina não era composta de 20% da line-up do evento, né? Então, assim, a galera ficou sentindo muito falta. Todas as performances que a gente teve foram excelentes, foram lendárias, mas a gente ficou muito pouco alimentado em vista do que a gente poderia ser, gente. Já que o evento dura 15 milhões de horas, chama todos os atos femininos relevantes pra essa bodega! Não custa nada, sabe? A gente assiste tudo, sabe? Já é gigantesco o negócio. Não custa nada. Mas agora, já que a gente tá falando de line-up a line-up masculina, a gente não pode falar que a gente tem que reclamar, porque foi muita gente relevante e os shows foram maravilhosos. E o destaque dessa noite, a gente tem que dar, né, pros meninos aí do The Boys, do ATEEZ e do Stray Kids. O Juyong, o Sun e o Hyunjin, eles performaram juntos no que eu acredito que seja um dos pontos altíssimos dessa premiação. E a gente nem sabia que seria um teaser pra nova temporada do Kingdom, que é a versão masculina do Kingdom, que nomeou a Mamamoo e várias outras meninas aí como as divas da indústria e tudo mais. E a gente sabe que, tipo, muita gente tava esperando a revelação dessa line-up pro Kingdom e ver os meninos ali fazendo esse teaser, tipo, dos maiores nomes da quarta geração deixou todo mundo muito animado. Só que vem com um problema. O problema é que as pessoas estão suspeitando de que o único motivo de que Stray Kids se apresentou no Mama foi porque eles estão lá na line-up do Kingdom. E que, inclusive, a Eminem estaria com dificuldade de encontrar outros grupos pra realmente fechar a line-up do programa. É, o que tá causando um pouco de insatisfação na galera, porque, tipo, por que você não chamaria essas pessoas simplesmente por chamarem elas por serem relevantes no K-pop, sabe? Sendo que, tipo, o Stray Kids conseguiria estaria uma apresentação impecável mesmo não estando no Kingdom, sabe? E a galera também fica se questionando por que eles estão tendo dificuldade em fechar essa line-up. Então comenta aqui embaixo, por que vocês acham que eles estão tendo dificuldade em fechar essa line-up pra boy group do Kingdom nesse ano? Se você tá ansioso pra essa temporada também, se você vai assistir, comenta aqui embaixo o que a gente quer saber. E pras trevas que a gente vai trazer aqui agora, a gente pode colocar tudo numa mesma gavetinha, que seria de Covid-19 e tratamento injusto com os idols. Primeiramente, vamos falar da Covid-19, né, que foi um programa realmente atípico, porque a gente tá no meio de uma pandemia. Então, além de não ter plateia, eles tiveram que ficar higienizando muito tudo, os microfones, o palco, o tempo inteiro, pra, né, se prevenir com o Covid-19. E a gente teve uma assistente que quebrou a internet, que ela estava com uma roupa meio futurista e que ela ficou lá higienizando as coisas e causou muita controvérsia com os coreanos. Os coreanos estão dizendo que a roupa seria muito sexy, muito desconfortável, que poderia deixar alguns idols desconfortáveis e que, além disso, ela tava parecendo uma empregada limpando tudo e que ela desinfetar as coisas muito perto dos idols não teria muito sentido ela estar muito perto deles, sabe? Mas se você for olhar nos comentários do YouTube, todo mundo tá falando que foi lendário, que ela foi maravilhosa e que ninguém tá falando nada, foi só os coreanos mesmo, povo doido. Me lembrou aquela galera do Globo de Ouro que sempre escolhe uma menina que é filha de um ator pra entregar as premiações? Me lembrou meio que esse papel, essa galera daqui tá acostumada com isso, mas, obviamente, os coreanos são chatos. Que os coreanos são chatos a gente já sabe, mas eu acho que agora essas próximas levas de notícia é uma coisa que chateou a grega de troiano, os international fans e k-fans, porque não tinha como passar pano. Uma das coisas que deixou uma galera meio puta aí na timeline do Twitter, principalmente, foi numa hora que o Som Joon Ki, que foi apresentador do evento, tava falando ali das grandes pessoas e revelações do ano que fizeram muito pela indústria coreana e asiática, tava lá o BTS atrás, né, no quadro e... Só que a foto que eles escolheram pra ilustrar o BTS ali dentro das pessoas que estavam sendo homenageadas era uma foto que faltava o Jin. Gente, o que que eu penso? Se você não conhece o BTS, o que eu acho muito difícil, principalmente se você é coreano, vai no Google! Não custa nada, sabe? BTS no Google, pega uma foto ali. A primeira foto, literalmente, que aparece aqui, tá na Wikipédia, tem sete meninos. Tem sete meninos. É a prova de idiotas, entendeu? É a prova de idiotas, é a prova de gente que não conhece o grupo. É a prova de leigos. Não faz sentido. De novo, aí, obviamente, né, subiram as hashtags, a galera fosfirou no Twitter, o descontentamento, eles corrigiram depois nas edições ali, mas mesmo assim, gente... Qual que é a dificuldade? Gente, porque isso é literalmente... Não é uma coisa, tipo assim, nenhuma pesquisa muito aprofundada sobre a história do grupo. Literalmente, pegar uma foto, é muito... Continuando o descontentamento, eu acho que todo mundo ouviu aí o que que tá acontecendo nesse Mama sobre o descaso dos idols e revelando a patifaria da indústria de enxergar um tipo de entretener de uma forma e idols de outra. Pra quem não sabe, a produção do Mama tá sendo acusada de dar tratamento pobre pros idols em vista de outros artistas, principalmente os atores. Por exemplo, os atores convidados pra premiação, eles tiveram seus próprios camarins, com lanches, comida decente, tudo decente como deveria ser. Os idols, porém, até circularam várias fotos na internet, eles tiveram que ficar esperando pelas suas performances no estacionamento. Basicamente, no freio, no estacionamento ou dentro de seus carros, e tiveram, inclusive, que usar banheiros químicos. O problema dessa história toda é que, assim, todo mundo deveria ter tratamento bom, todo mundo deveria ter tratamento bom. As pessoas que vão também ser os apresentadores do evento, eles também estão ali disponibilizando o tempo dele por horas. O problema é que, literalmente, quem faz o show e as performances são os idols. Outra coisa, cada empresa teve que custear os seus próprios carros, a sua própria locomoção, os seus banheiros químicos. Não é toda empresa que é o mestre da vida, gente. Sim, não é toda empresa que tem dinheiro pra isso. Então, assim, muitas empresas menores, os idols não tiveram nem banheiro. A galera tava retocando maquiagem no carro. Gente, a gente morou na Coreia nessa época. O frio! O menino pulando pra poder se esquentar. Se aquecer, gente, foi simples. Só que eu acho que aquela coisa, as pessoas, às vezes, noutros, eles são rookies ou foram da premiação pela primeira ou segunda vez. A galera tá tão feliz de estar ali que, óbvio que eles não iam ficar vociferando totalmente o descontentamento no olhar, entendeu? Óbvio, mas... Só que a gente que tá vendo de fora é como se fosse literalmente filhos nossos. A gente fica, tipo, tem uma coisa errada aí. As crianças podem até tá pulando de felicidade e rindo um com o outro. Mas tem uma coisa errada aí. E veio, gente, pra piorar, o Exposed nessa sexta-feira, né? O vídeo tá entrando no domingo, mas na sexta-feira teve literalmente um Exposed da despete. Falando ainda, revelando coisas muito piores sobre o evento. Acho que a pior treta realmente, a pior polêmica desse vídeo, com certeza, é o que a gente vai falar agora. E esse Exposed aconteceu porque várias agências vieram ao público pra falar onde que ocorreram as performances, a gravação das performances para o Mama. As filmagens do Mama nesse ano foram feitas no Padil, CJNM Content World, que ainda está sendo construído. De acordo com a prefeitura de Padil, apenas 30%, 40% do local tá pronto, até o presente momento, em que a obra só vai terminar em 2023. E o Exposed conta que o número de resíduos, pó preto, tipo fumaça no local, tava imenso. Inclusive, um idol que não quis revelar a identidade disse o seguinte. Eu filmei na parte nova do auditório, mas eu ouvi um staff gritando. A máscara branca deles tinha ficado preta por conta da sujeira e o pó da construção. O que acontece? Dizem que a CJNM, que é uma conglomerada de músicas, se você viu nosso vídeo sobre as tretas da Big 3 com a CJNM, você vai ficar sabendo, você vai entender isso melhor. Eles estão tentando construir o Padil, literalmente, o maior auditório pra esse tipo de evento que a gente tem na Coreia. Por isso que a construção tá demorando tanto, já tem mais de anos e ela só vai ser entregue em 2023. Até aí, tudo bem, você tem o direito de construir tudo o que você quiser, CJNM, fica à vontade. Tem muito dinheiro pra isso. Inclusive, a gente quer mesmo ver essas grandes performances nesses estádios. Pronto, esse que é o rolê. A gente quer ver essas estruturas prontas. A gente não quer ver os nossos idols performando em lugares que ainda tem, de acordo com esses staffs anônimos e de acordo com os idols anônimos também que vieram da sua versão dos fatos pro Exposed da Dispete. A galera tava, tipo, performando perto de fumaça, a galera tava performando perto de cobras. Literalmente, tinha sinais. Tinha sinais, cuidado com cobras. Cuidado com cobras, resíduos, tipo, caminhão de entulho, tudo que você encontra em sites de construção. É isso que você tava vendo lá no Padil, CJNM, entendeu? Sim, e eles tinham que esperar pelas performances pra hora deles subirem no palco pra poder filmar as performances dentro dos carros, em locais que não eram nem asfaltados. Literalmente, as pessoas estavam em parking lots que não tinham cimento. Então, tipo, o que que acontece? A galera, na hora que chegava no auditório, eles ficavam apavorados com tanto de fumaça, com tanto de resíduo tóxico que ainda tinha de construção. Como lugares de construção, geralmente tem mesmo. E o pior de tudo é que, como esse foi um evento pré-gravado por causa da Covid-19, vários grupos tiveram que ir mais de uma vez. Esse evento já tá sendo gravado há semanas. E não teve gente que teve que repetir esse processo mais de um dia. Ou seja, tiveram que se expor a essa fumaça preta, a fumaça de construção em plena pandemia, mais de uma vez. E outras vezes tinham que esperar no estacionamento, dentro de carros. Muitos idols, eles têm problemas de coluna, problemas em vários lugares do gol, pra ficar muito tempo sentado num carro esperando. E não podia sair, porque tinha cobra no local. Inclusive, o idol anônimo continuou dizendo o seguinte. Quando eu gravei o show, eles continuavam a construção por todo lado. Era difícil porque a sujeira continuava sendo espalhada por todo canto. Era difícil respirar e a minha garganta doía. Inclusive, o staff da agência anônimo também disse o seguinte. A poeira no estádio era preocupante. Eu cocei o nariz e a poeira preta saiu na minha mão. As máscaras brancas todas ficaram pretas. A CIDNM disse que não foi bem assim. Que tinham ali purificadores de ar pra poder dar ali uma amenizada no ar pras pessoas performarem. Mas mesmo assim, vai ter um inquérito policial pra poder analisar se realmente ali era viável. Porque eles fizeram uma expressão em 2019 pra ver se tava tudo bem. Mas não fizeram em 2020 de novo. Tipo assim, por que eles fizeram isso, gente? Tipo, literalmente, a Wendy do Red Velvet ficou um ano inteiro parada sem poder promover, sem poder fazer nada. Porque ela sofreu um acidente por conta de negligência das pessoas na premiação. Negligência de palco mesmo. De arrumação de palco. Então imagina se você leva... Gente, você leva um tanto de gente pra um evento. Um tanto de artista. E não só os artistas que tão performando num palco. Tem as estados, tem as pessoas, tem os atores. Tem o palco sede. Acabou. Acabou. Vai todo mundo ali machucado demais. Imagina o desastre que ia acontecer. Imagina, eles tão performando de repente um palco desaba. Sem contar que quando você tá respirando resíduos tóxicos, faz mal pra sua saúde. E não é bom a gente mandar pessoas no hospital de graça por nada no meio de uma pandemia. E ainda com problema respiratório, né? Você acha que é viável esse dia? Eu entendo que a pessoa não quer perder os dólares que vão entrar no evento. Mas eu me recuso a acreditar que Paju era o único lugar que eles podiam gravar o Mama esse ano. Me recuso a acreditar. Tem hora que o capitalismo é tão desgraçado que você só quer ganhar dinheiro e você não tá nem aí pra saúde das outras pessoas. Eles não estavam nem aí pra saúde dos idols, dos atores, das pessoas que estavam ali trabalhando, os staffs, os trabalhadores do Mama. Nada. Nem aí. Gente, apavorante. Comenta aqui embaixo o que vocês acham porque esse Expo foi um dos piores que eu já li na história do K-pop. Na história do K-pop. É tipo, é um descaso, uma desconsideração. Chega a ser criminoso. Com ser humano, né? Com ser humano. Quantos desastres a gente já teve porque pessoas não fizeram fiscalização? É isso. É falha humana grotesca, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso. Passa esse vídeo pra frente porque ele tem uma mensagem muito importante. E se que preciso for, a gente vai nascer sucesso e falar mais merda aí porque eles têm que ouvir. E ano que vem isso não pode acontecer. Não pode, de jeito nenhum. Então é isso, gente. Como a gente falou no começo. E é isso, gente. Um beijo. Anião.